olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Coeba aqui mais um vídeo indo para casa da família Mororó estou aqui com nossa amiga Luzia dos Boulos dizer boa tarde a todos boa tarde boa noite né para quase final de tarde dizer que hoje é uma surpresa para o Mororó né vamos ver se vai dar certo fazer a surpresa para o Mororó é vamos ver se ele não tá sabendo ainda né pois não é vamos convidar nossos amigos para assistir esse vídeo até o final que vai ser bom demais olha o que que tem aqui para o Mororó olha aí uma surpresa para o Mororó eu não sei nem se ele já fez algum dia ele já fez assim algum alguma comemoração de dado que não creio que não né então hoje vai ser uma das primeiras não sei mas a gente pode estar perguntando para ele também né é assim a gente pergunta para ele mas eu creio que nunca teve nunca teve né é a nossa amiga Luzia dos Boulos que cada dia que se passa ela se especializa mais em fazer bolo de aniversário até eu me surpreendo a cada trabalho a cada trabalho ela mesmo se surpreende e fica se cobrando dela mesmo né ela mesmo se cobra isso é muito bom você tá gostando demais demais pois é aquilo que eu sempre digo a melhor coisa que a gente faz aquilo que a gente gosta viu a gente faz com carinho faz com amor viu aquilo que a gente gosta é bom demais a gente fazer certo e vamos bem devagar e vamos que vamos assistir o nosso vídeo até o final vai dando seu joinha aí vai compartilhando com suas amigas mais um vídeo na casa firme Mororó eu não sei se vai ser realmente uma surpresa mas que ele eu acho que ele nunca fez um teve um bolo desse eu acho que eu creio que eu creio que ele nunca teve um bolo desse na casa dele assim ou não porque o homem é mais reservado né geralmente o homem não gosta dessas coisas pode ser que ele não esteja esperando né desde já a gente ainda vai continuar falando mas a gente eu acho que agradecer a nossa amiga Dona Vanusa de Ribeirão Preto de Ribeirão Preto São Paulo é difícil eu decorar a cidade que as pessoas moram e agradecer também nossa amiga Dona Rosilane de de Rosilane Evangelista isso de BH Minas Gerais eu não lembro do lugar de todo mundo não lembra né eu sei do nome de todo mundo mas o lugar que eles moram é raro eu lembrar gente isso a nossa amiga Dona Rosilane Evangelista de BH Minas Gerais que também mandou um abraço para o Lai viu muito obrigado outro abraço para você é então o Lai está sempre aqui com nós ela mandou hoje mesmo ela mandou mensagem ô Chico manda um abraço para o Lai Chico e o Lai está aqui esperando agora mais tarde mais comer um bolo né Lai é o Lai chegou lá em casa a gente disse que ia tomar café e não tinha um bolo eu digo Lai eu tenho mas não pode comer agora é a gente vai arrumar tudo direitinho o bolo aqui já já o aniversário esperar os convidados vai ter convidado viu da nossa parte com certeza da parte dele lá também né com certeza vai ter vamos lá vamos assista o vídeo que vai ser bom demais vai um fim de tarde na casa do Mororó é direito a bolo né de novo com direito a bolo mandar um abraço tudo bem para Dona Joaquina né a nossa amiga Dona Joaquina de Vilha Velha Espírito Santo olha o nosso amigo Lai lembrou da nossa amiga Dona Joaquina de Vilha Velha Espírito Santo aqui o abraço é uma pessoa maravilhosa Eita o Lai ela manda um abraço o Lai tá mandando um abraço para nossa amiga Dona Joaquina ela é muito especial né não vai para a gente todos nossos amigas e amigas são cada um deles é uma é tem um lugarzinho nosso coração cada um de vocês gente é isso aí e vamos descer vamos ver se tem gente ali né vamos ver se tem gente ali né Mororó o pai das quatro filhas onde está tá aí meu amigo tudo bem hoje tá completando quantos anos de idade hoje hoje é 51 51 anos de idade meus parabéns pertinho de se aposentar aqui tem com a nossa amiga Luzia aqui com que Deus é saúde em primeiro lugar viu saúde olha aí aí chegou para você viu obrigado né Mororó e a gente vai agora começar olha a gente vai começar a organizar aqui alguma coisa porque a gente vai esperar a visita viu tá bom a gente recompensa já trouxe o bolo para gente ir aqui se organizando mas já já vão começar a acender logo as lamparinas viu para estar um pouco escuro e o Mororó hoje está completando 51 anos de idade é isso aqui o que é carne aqui dentro é pipoca é quem foi que fez pipoca foi a Maria sua irmã não foi a domingo eu pensei tinha sido a domingo que chique gente que chique hoje vamos começar a organizar as coisas aqui vamos que tá começando quando chegar os vizinhos você viu lá hoje você já viu lá já hoje olha um abraço amigo viu aqui ó as bacias para botar as pipoca é a bolo vem da nossa amiga Dona Vanusa é a Dona Vanusa que mandou a vergonha foi foi a nossa amiga a nossa amiga Dona Vanusa de Ribeirão Preto São Paulo aquele abraço meninas boa tarde tudo bem a Larissa tudo bem Larissa é a Larissa a Larissa foi pegar a mesa quem foi a neném foi buscar a mesa já 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 mora agora não sabe errei não viu não sabe o Ney não que as coisas não dá certo agoniado Dominga tudo bem Dominga hoje é aniversário do seu pai hoje você quer dizer parabéns para ele quer cantar parabéns quer quer hoje hoje o ajudante da Luzia é o live viu é Luzia se precisar de outra mesa a gente pega outra mesa tá bom e aí e aí tem que botar o sofá para ali né não acho que é bom e aí é isso e aí é isso aí aqui uma baseada de pipoca eu pensei que tinha feito morarão eita tá bonita e aí é muito bonita e a Luzia tá lá tirando foto viu Enquanto os convidados chegam né Luzia é dizer desde já mandar um abraço para cada uma das nossas amigas ali para nos assistindo morarão e você quer falar alguma coisa morarão e aí o que é quem a dor você sabe quem é sabe não eu vou falar quem foi que mandou o bolo agradeceu também a dona ranusa ela deu refrigerante comprou esses acessórios são copos, pratos, para bolo e ela meia dia mandou um lanche para nós meia dia hoje já hoje lanche olha que chique se eu souber tinha lanchado mais vocês agradecemos a nossa amiga dona ranusa agradecemos a todos nossos amigos que nos ajudam a fazer esse trabalho de todas as formas a gente pode falar também que quem mandou o bolo também foi a dona ranusa viu a dona ranusa de ribeirão preto foi ela que mandou o bolo para você viu obrigado que Deus dê para ela em dor que Deus abençoe tudo de bom para ela saúde, paz, felicidade muitos anos de ribeirão durante esses cinquenta e um anos esse é o primeiro bolo é o primeiro bolo tem para imaginar esse podia não ser a surpresa para o Mororó o aniversário mas que seja o primeiro bolo quase que eu tinha mais ou menos a ideia esse seja o primeiro bolo nós estávamos aqui com uma brincadeira parecendo uma pipoca com refrigerante até aqui na geladeira é né uma pipoca você sabia do bolo de hoje sabia? não sabia não sabia não né? ela sempre falava para você que era uma uma só uma pipoca hoje comemorar certo a gente estava sabendo sabe? está bom a gente sabia que era uma surpresa para você porque é bom demais ter essas pessoas né? é uma pessoa do coração bom é um anjo de Deus que entrou na nossa vida ainda mais para vocês todos Chico Museu, Chico Core a gente só a gente pede a Deus para todos que Deus abençoe a cada um de vocês que sempre vocês é como eu digo e digo de seguir vocês são os anjos de Deus que entrou na nossa vida somos a ponte ponte que gosta de ver pessoas felizes viu? cada um de vocês para mim a felicidade é ver o próximo feliz viu? eu digo isso de coração se eu ver alguém feliz para mim eu fico tão feliz que parece que a felicidade está comigo você entendeu? eu quero mandar um abraço para Dona Vanusa entendeu? tudo em dobro para nós Dona Vanusa de Ribeirão Preto de São Paulo e está chegando mais coisa olha aí está chegando bastante coisa olha dá um pano para botar aqui que esse negócio está quente um pano um pano um pano um pano um pano é o aniversário do nosso amigo Mororó hoje 51 anos de idade 51 anos de história viu? Mororó tem uma história muito bonita para contar viu? verdade uma história muito bonita é por isso que as pessoas gostam dele porque ele tem essa história né? uma história de realidade não tem mais pano não tem mais pano não tem mais pano Mororó? só dois panos só dois panos pano está perdido né Tony? vou tirar esse aqui e volto lá que esse aqui está no fim também é isso aí uma marca para a tampa ficar aí a gente procura é a luzinha dos bolos a luzinha dos bolos ajeita tudo tudo direitinho ajeita com prazer entendeu? porque aquele negócio é a pessoa ajeitar mas aquela pessoa ajeitar com prazer é diferente é diferente é diferente né? exatamente ajeitar com prazer é isso que eu vejo em você o tamanho da sua felicidade de participar de participar desse de um trabalho desse viu? com certeza eu fico feliz demais feliz demais feliz demais de fazer isso viu Mororão? porque fazer é fazer agora fazer por prazer é diferenciado é sim é diferenciado eita pano bonito esse aqui é bonito olha chique a Tony é chique rapaz não é Tony? você não é uma pessoa chique? olha sim agora aguardar os convidados viu Mororão? é esperar pois é você marcou para que hora para os seus convidados? eu disse que era para quatro para seis horas não era sempre para seis horas então já está passando já quase seis horas né? é quase seis horas já chega gente para aí já chega bastante gente já chega um carro cheio de gente pode ir pode ir é agradecer a tia Valuz de Ribeirão Preto de São Paulo e e agradecer a tia Valuz da Bahia agradecer também a tia Salmane e agradecer a tia Salmane da Inglaterra e agradecer a tia Salmane do Paraná e agradecer a todos e a todas que nos assistem pois é obrigado a gente também quer agradecer a nossa amiga Dona Rosilene evangelista de BH Minas Gerais certo? é eu quero agradecer a tia Rosilene evangelista BH Belo Horizonte que ela também é uma das patrocinadoras do aniversário certo? aí eu não sei se vai dar como a gente falar valores nesse vídeo mas vai ter um vídeo que a gente vai falar valores viu nossa amiga Dona Rosilene no próximo vídeo a gente vai estar falando valores o que a gente gastou e falando quanto você mandou e o troco a gente entrega para a família Mororó que é assim viu? tudo anotado porque aqui a gente vai fazer só do aniversário e falar quem ajudou e depois a gente vai falar a questão de valores para não estar a pessoa às vezes está assistindo o vídeo aí quer aí vai entrar uma parte de falar em valores a gente vai falar no outro vídeo certo? eu achei assim bem mais prático é aí no outro vídeo vai estar todo mundo falando em valores de quanto foi que sobrou aí o troco vai para a família Mororó certo? certinho concorda Mororó? certo tudo é gravado e tudo vai para o ar certo? é a nossa prestar conta através dos nossos vídeos não tem outra forma de prestar conta com as nossas amigas e amigos com certeza e desde já mandar um abraço para cada um delas e amigos e amigos que estão nos assistindo e que chamem mais amigos para estar com a gente bastante amigos eita que parabéns muito bom que chame mais amigos para estar com a gente com certeza nessa corrente do bem compartilhe os vídeos deixa o seu joinha aí para a gente a gente está aqui feliz demais com vocês fazerem parte da nossa vida viu feliz demais da conta é exatamente larissa você quer falar alguma coisa minha amiga? larissa esses últimos dias larissa está assim sem sem muito poucos está com poucas palavras viu nos vídeos a nossa amiga percebe lá a larissa está com poucas palavras agora de primeiro falar muito agora está falando pouco né a nossa amiga percebe tudo isso viu todo mundo percebe que as nossas amigas agradecer também a tia Carme Rio das Obras a nossa amiga Carmes do Rio das Obras e agradecer também é é é é é é agradecer a minha amiga mucilene de Mineiros Goiás é eu quero dar uma alô para a tia Sônia de Três Lagoas Três Lagoas Mato Grosso do Sul exatamente ela consegue ficar muito feliz de ouvir muitas pessoas tem muitas pessoas exatamente e gostaria de receber um alô de vocês viu é eita a família Mororó não lembrou de mim dessa vez a família Mororó pois é tia Sônia está dado o recado é um abraço para você e sua família tia Sônia do Três Três Lagoas do Mato Grosso do Sul isso então obrigada obrigada a todos né pois é obrigada a todos também e a paz dos nossos convidados tá difícil vamos comer bolo só assim é muito bolo só para nós viu mas come nós comemos né Luzinho nós comemos na hora não é lá no Mororó nós comemos esse bolo todinho Mororó daqui para vencer né daqui para vencer é muito chão né mas vai dar certo já estão chegando com cuidado que daqui a pouco está chegando está chegando está chegando aí porque estão deixando escurecer será é está chegando na hora exata na hora exata eita quero dar um abraço para tia Sônia que ela mora no Mato Grosso do Sul tia Sônia Galdêncio que ela nos assiste ela e meu primo Manuel assiste todos os vídeos da família Mororó né é isso aí não é Luzia é está dando tudo certo né Luzia com certeza não deu a Larissa tem vontade de aprender fazer pastel e coxinha viu e na ricina e na ricina viu olha Larissa já está com a professora já está com a professora perto de casa da biqueira da casa não vai fazer o cachorro quente no instante no instante aí fazer e vender e botar uma placazinha aqui vende-se bomba e pastéis na casa da família Mororó não sei se você lê um vídeo que eu mandei para você não sei se você está eu lhe 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 o vídeo não porque o teu telefone parece que ele apaga todo dia e aí eu não tenho tempo de gerar mensagem todo dia é não o vídeo nós cozinhando nós fizemos um vídeo né aqui nós fizemos um vídeo Chicar e nós fizemos é cadê o é é carrosa no ralor carrosa carrosa é é é não sei não o caldo fica grosso não é caldo ao molho é caldo ao molho carne ao molho é eita ficou bom ficou que chique foi a tia de Recife que ensinou a tia de Recife que ensinou para vocês fazer carne ao molho é é Maroró gostou Maroró beleza é e irmão ele abraço e e vocês estão em Minas Gerais as três estão em Minas Gerais também abraço beleza e e e a todos e tem também meu amigo Paulinha também eita o Bola de Capulé Bahia aquele abraço para os nossos amigos da Bahia e do Brasil e do mundo inteiro agradecer a tia Lourinha que nos visita aqui e também agradecer o tio Wandim que é do Arcos Verde, Pernambuco que é isso e está nós aqui a gente agradece a todos obrigado e também agradecer a Luzia a Luzia dos Bolos e a Luzia está aí ela se comprometeu naquele dia eu falei para vocês sem falar com ela mas ela se comprometeu em ensinar vocês fazer o pastel e a bomba e se quiser fazer o bolo também junto com ela, ela ensina também eu quero dar um alô lá na cidade Tangara da Serra Tangara da Serra mandando um alô para a cidade toda de Tangara da Serra nossa amiga da Tia Negra do Mato Grosso também tem que mandar um abraço para a dona Maltinho do Mato Grosso isso, a nossa amiga Maltinho do Mato Grosso isso, a nossa amiga Maltinho do Mato Grosso está vendo o Chico Museu e o Chico Coelho que são os anjos que ajudaram nós e os anjos que assistem nós né que compartilham nossos vídeos que dão um like pois é, a gente agradece a todos que Deus abençoe a todos exatamente tem problema na instalação foi na sua casa isso, ai eu tive que ir lá rapidinho atrasou um pouco aqui os convites os convidados Luzia rapaz como é que você está mulher deixa eu dar um abraço aqui eu ganhar grandes muitas energias positivas é uma mulher sensacional troca de energia positiva é uma troca né tudo bem né olha a nossa amiga navegante viu, aqui a Luzia viu a nossa amiga navegante dona navegante é a visita que vem de bem longe é a visita que vem de bem longe tudo bem tudo bem tudo bem e você tudo bem tudo bem parabéns você está ganhando uma primavera hoje mais um ano de vida 51 51 que Deus abençoe que Deus consiga você com muita saúde com muita força garra determinação isso a gente chama forte corajoso viu Deus abençoe a nós todos amém amém dona navegante bora sentar falou pouco mas falou tudo né não é Chaguinho esse Chaguinho o Chaguinho oi cadê as meninas as meninas cadê as meninas oi as meninas estão se arrumando vamos conhecer aqui a dona navegante já estão se arrumando nós chegamos agora há pouco também foi foi houve atraso de todo lado nós achamos que estávamos atrasados não 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 sei lá é porque agora nós temos que sair regrado sabe sai uma parte do outro estamos cuidando dos peixes eu sei sempre por lá é é olha e nós deixar não oi tudo bem será a dona não tudo bom tudo bom tudo bom tudo bom tudo bom passou a Larissa passou a Dominga passou a Larissa a Dominga Larissa é a dona navegante que conhece só através dos vídeos né é só através dos vídeos olha e tem gente lá que passa o dia todo e repete os vídeos é né aí a Francis a Quinha e a Genoveva é né é o dia todinho assistindo os vídeos das meninas viu é e quando você vê assim é do mesmo jeitinho nos vídeos né do mesmo jeito mesmo jeito são as pessoas tudo bem educadas viu o Mororó antes de dar o estudo para ela já deu educação já deu educação já deu educação viu é isso aí e já está chegando mais convidado né Mororó cadê os convidados do Mororó que não aparecem ainda eles não apareceram ainda estão vindo não eles não estão querendo bolo eu acho que não então agora não apareceram né a gente levanta tudo bem está sentada mesmo né tudo bom tudo bom tudo bom tudo bom tudo bom tudo bom essa aqui é a Francisca e Isabelle é que está perto de completar 15 anos de idade viu vai ter uma festa aí para a Francisca e Isabella viu vai não é a Francisca e Isabella você já quer convidar a nossa amiga dona navegante para a sua festa olha lá está aqui convide ela pessoalmente você vai convidar agora ou mais tarde corrida é jada não vou diga para ela convidir ela aí a Isabella é meia tímida viu dona Cacê eu também era assim era né ela é meia tímida aí as meninas acham que ela é gaga mas eu não acho que ela é gaga eu não acho isso é é ela está olhando ali as muriçoca não é desde quando morde ela as muriçoca né é não é assim as muriçoca não deixa ninguém ficar parado viu todo mundo se mexendo é mas não de patões tem que estar agitado tem que estar agitado né lá tem a dona Rosada que disse que eu falei dona Rosada você quer conhecer o patões ela disse assim só se ele vim aqui porque lá eu não vou não é ele disse olha só se ele vim aqui porque lá eu não vou não ela disse assim ela disse se convidar ela disse não não vou não só tá aqui é sempre falam o nome de lá né mas já dizia mais era falou ontem e o Chico perguntou como é seu nome não como é o nome dele é Chaguinho é Chaguinho o que é? pega peixe peixe é pega peixe não é mais pescador não é pega peixe Chaguinho pega peixe de vez em quando ele muda assim os nomes galinha no caderno a galinha da noite a galinha está circulando por lá de São Laranho o horário de galinha do dia é 5 da tarde 6 horas ela é lá a gente não voou está pegando bolando por galinha a fêmea mororona está toda pra mim já eu acho que está como é que pode, eu cheguei, eu olhei assim ó, vou arriscar mesmo, eu cheguei olhando só assim ó, aquele cantinho eu vou arriscar mesmo, olhando só de ladinho, só de ladinho o que você diz dona Márcia? perfeito, gravinho logo, diretamente a luzinha dos bolos, a luzinha do bolo, cada bolo que ela faz, ela dá uma aprimorada mais, entendeu? essa é a ideia, cada um mais um, mais experiência adquirida, mais conhecimento, só parabéns a você, pelo seu trabalho, continue firme e forte e aqui está, vou completar 29 21, 29 anos calma, o Mororoc está me achando tão velho 29 é o dia, talvez, o dia do mês é, eu sei é, eu sei é, eu sei é, eu sei 29 anos de idade, né? é, mas essa idade mesmo, né? é então, 29 é nada 100 nós devemos ter uns 16 vamos fazer sua idade todo mundo quer ser novo na hora da fila do aposento na hora ele for pra aposentar todo mundo quer ser velho e tem pipoca e tem pipoca mesmo tem pipoca pipoca no dono só a negrada né aí dá pipoca daqui a pouco a hora dos cachos a luzinha tá querendo tu comer bastante pipoca pra na hora do cachorro que tu toca a barriga cheia tu não tá percebendo isso não olha que eu vou comer bem o cachorro que eu já tô pipocado o light chegou ali tu não foi atrás gritou o light lá ele é a hora da pipoca estamos aqui iniciando os cachorros quentes né já foi a sessão de pipoca agora é de cachorro mas pipoca ainda tem muita ali viu é pra brincar mesmo né brincar com pipoca agora é a hora dos cachorros quentes é? cachorro cachorro amando é o cachorro cachorro é o cachorro o cachorro é o amor de todo mundo todo mundo trabalhando vai lá pega é o Matias Matias é? é é o Matias você esquece a Bela tá bom você esquece a Bela tá bom tá deixa eu botar uma tela aqui aqui ó Chaguinha Chaguinha como é que tá por aí tá todo mundo bem? acho que vai tá bom demais só nos cachos agora é a hora dos cachorros quentes né agora é a hora dos cachorros quentes né é? tá gostoso tá? tá isso tá gostoso tá gostoso? tá gostoso você acha bom o sofá? o Emanuel tá batendo papo comigo aqui viu tá pedindo cachorro quente agora o Emanuel viu você quer um cachorro quente? quer? deixa eu botar aqui menos recheado pra você não derramar aí dentro tá bom? não tem certeza? tem certeza absoluta vou mandar um beijo pros inscritos eita 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 Emanuel Emanuel aí é esperto viu valeu valeu tudo bom e aí e aí Chaguinha como é que tá? tá beleza agora vamos chamar a família pra tirar foto vamos embora e bora cortar o bolo Leandrão Chaguinha é sim bora bora tira a hora do bolo vamos tirar a hora do bolo porque já tá ficando tarde já tá ficando mais de onze horas da noite é e agora é a sequência de foto e todo mundo comendo pipoca a foto eeeh a família Mororó como é tirar aquelas fotos a foto isso chega mais pra perto olha olha a sessão de foto da família Mororó o aniversário do Mororó o pai das quatro filhas veja como foi né foi muito bom viu foi não tá sendo muito bom né tá todo mundo de barriga todo mundo de barriga cheio já tem o horário da pipoca cachorro quente e agora vai ser o bolo e agora é o bolo deixa eu tirar uma foto aqui de vocês olha aí não perdeu o rebolado né domiga tudo bem domiga tá feliz domiga essa é uma foto de cinquenta anos de idade do Mororó cinquenta e um cinquenta e um cinquenta e um anos de idade é o como é que é o número de uma menina cinquenta e um é é é é boa ideia né tem mais gente cadê cadê a família Mororó vai chamar chama aí o Bento chama o Bento chama o Bento cadê o Bento lá vem a dona navegante vem diretamente de Fortaleza Ceará viu você quer tirar com as meninas ou a dona navegante olha é isso aí tirar com o Mororó a dona navegante vem fazer a visita bem no dia certo deixa eu tirar aqui uma foto agora eu aqui ó eu tô sendo agora eu sendo é grafista vou tirar com as três porque aí na hora da revelação pode o fio ah não tem que pegar o bolo ah pegar o bolo né tirou é isso aí dona navegante a sessão de foto contra o dono navegante é isso aí as meninas olha como tá uma filha de gente que a gente já faz foto contigo Mororó olha o tanto de gente aí ó olha o tanto de gente com a fotografia é isso aí Mororó ótimo o meu a gente tem que apertar umas 500 vezes cadê a dona Lina cadê ah não tem mais gente pode ir encostando lá pode ir pode ir chegando mais pra perto do Mororó né Mororó tudo a tua irmã é Mororó é tudo a tua irmã é são quatro olha aqui gatinhas pra cá isso tá faltando um irmão tá ali pra fora cadê cadê o Geraldo é todo mundo junto e misturado olha olha aí rapaz coube todo mundo e mais um pouco é é uma foto bem grande viu uma foto da família toda fica aí Geraldo não sai daí agora não olha pra cá pronto pera não 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 é é o sobrinho né é o sobrinho do Mororó é o sobrinho do Mororó cabe embora isso que chique aquela foto da antiga que aparece o meninozinho tudinho é né a gente olha as fotos hoje em dia um monte de meninozinhos tão bonitinho o chico vai tirar foto do Mororó vou tirar foto do Mororó eu quero que você tire uma foto do seu celular também cadê as meninas do Mororó as câmeras aqui do celular da gravação deixa eu ver deixa eu ver tá tudo certo é o momento aqui da gravação eu fico só por trás das câmeras aí agora estão aqui na frente é aparecendo aqui eu vou tirar uma foto bem aqui mais uma aqui e assim sucessivo já tirei algumas tá bom tá bom isso um abraço né isso desejar um feliz adversário aqui com o nosso amigo Mororó saúde saúde é isso aí gente a casa do Mororó os convidados marcando presença aqui já já vai ter já já vai ter o bolo é vai tirar foto agora aqui é assim é os dois domingos é apesar que hoje não é domingo mas aqui tem dois domingos apareçam aí olhem para cá isso a Luzia pediu um pouco de da atenção para que ela pudesse fazer aquela fotografia né é também é Rádio 3 Rádio 3 é comigo pois muito bem agora agora senhoras e senhores é é para não tirar foto mas foi mesmo segura aqui Chico vai lá na sua foto é eu vou tirar foto com o meu amigo Mororó porque senão não vai dar certo senão não vai dar certo não vai ficar registrado né vai ficar registrado aqui no seu filho do meu aniversário com o meu amigo isso exatamente olha o meu amororó sorrindo assim aquele sorriso aquele sorriso bem alegre aquele sorriso que a gente cansa o quanto está bom eu tanto sorrindo veja aí se tem um certo acho que eu tenho uma encomenda do seu Mororó hoje a Luzia tem comenda do seu Mororó tem tenho mas comendo não posso esquecer não esse aqui esse aqui é um presente da nossa mais um presente da nossa amiga Vanusa seu Mororó que mandou especialmente para você deixa ele dar um abraço dela é uma caixa é aquele prazer esse aí é uma caixa que ela mandou para o Mororó é uma caixa é uma carteira de bolsa porque está para ver sem mais no digo sem mais no digo e o negócio está bem enrolado está bem enrolado olha a faca olha a faca olha a faca olha a faca vamos puxar uma faca ligeira demais é o Mororó é o Mororó ganho presente eita 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 olha a faca olha a faca olha a faca e é coisa chique viu isso ela mandou diretamente de lá de São Paulo viu estava guardadinha em minha residência muito obrigado que Deus te abençoe me dê paz alegria tudo de bom para você de coração veio diretamente de São Paulo para você viu esse presente aí é um presentaço né um kit de beleza um kit de perfume já está cheiroso aí Mororó vai passar perfume até para ir para a roça agora passar perfume até para ir para a roça passar perfume depois aqui a Tonha vai agradecer também a nossa amiga Dona Vanuz que a Tonha vai agradecer você pode até falar Tonha logo sim Tonha pode ficar isso olha tá aí é agradecer a Tia Vanuz de Ribeirão Preto de São Paulo e também agradecer a Deus a minha família né meus todos para a gente presente e eu quero dizer para o meu pai que Deus me dê muitos amigos de saúde obrigado e que Deus ilumine o Senhor cada vez mais que o meu pai e mãe também que tudo que Deus que tudo que ele fez por mim só Deus que pode pagar o que ele fez por nós nós quatro só Deus pode pagar o que ele fez por nós é isso aí eu quero dar um abraço de pai e patrinha só eles que sabem o que eles passaram né pra chegar até aqui viu eles que sabem as necessidades as dificuldades e enfim que estão contando é vitória né isso é eu quero agradecer Chico Correia Chaguinha Pescador e minhas quatro irmãs a Jain a Tonha a Angelina a Marinha agradecer todos é a mulher de Chico Mozeno a Dona Lina e a todos e a aquela senhora que chegou também é a nossa amiga a nossa amiga dona navegante de Fortaleza Ceará viu Fortaleza Ceará Deus dê tudo bom a todos amém e a hora do bolo e a hora de cortar o bolo ainda tem mais alguém que falar alguma coisa ah o parabéns é depois do bolo ou é antes do bolo é antes é antes ah é é antes sempre o Chico é quer que corte o bolo primeiro pra depois entrar no bolo como é que dá essa é rapaz eu porque eu tenho muito pouco costume com aniversário aí eu sempre eu acho que os parabéns é depois do bolo pega aqui ó não pode né tem que ser é antes é subir pra todo lado toda criançada né é a hora de cantar os parabéns vamos acender as velas é galera pode começar a cantar o negócio aqui demora tá sentindo aí bora vamos lá é felicidade É isso aí. Todo mundo se calando, é o Manuel que está mandando. Fica a vontade, deixa eu ver aqui a parte. Agora botaram o mororó no aperreio. Olha, tem mais isso, mais dessa forma, é? De baixo para cima. Também não, Manuel. E lá vai o primeiro pedaço saindo do bolo. Segura, segura. Agora o mororó vai dar o primeiro pedaço para quem é mesmo. Você como você mesmo, né? Pois pronto. É a pessoa que mais gosta, é você mesmo, né? É isso aí. Está certo, está certo. É porque... Exatamente, mano. Tudo está certo. É para aquecer mais gosto. É para aquecer mais gosto, é para você mesmo, pronto. Resolvido o problema. Agora a gente vai comer o bolo e dizer para as nossas amigas. Amigos, muito obrigado por estar assistindo nossos vídeos, né? Assistir esse vídeo até o final. Obrigado demais. Chaguinha, você quer falar alguma coisa? A gente vai encerrar o vídeo aqui. A gente vai encerrar esse vídeo, né? A gente vai encerrar logo aqui, né? É, porque dizer para nossos amigos obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Um vídeo bem longo, né? Com certeza. Agradecer a todos, né? Que gostam da família Moró. Os amigos aqui do canal Chico Coelho. Assim como os outros canais, a gente sabe que os... Chaguinha pescador, né? Exatamente. TV Cultural Chico Museu, que são os mesmos inscritos, os mesmos amigos. Agradecer a todos que assistiram mais um vídeo. Parabéns ao nosso amigo Moró, porque é um cidadão trabalhador, um cara guerreiro. Que nunca se deixou levar, né? Por causa de dificuldades. Meio tamanho dos tropeços, mas está aqui contando a história firme e forte. E agradecer ao nosso pai, né? Por proporcionar esses momentos maravilhosos na vida desta família. Agradecemos imensamente, imensamente. Só alegria. Eu quero também dizer para a nossa amiga... Quer dizer para a nossa amiga Dona Navegante, muito obrigado Dona Navegante pelo convite. Você ter aceitado o convite e ter vindo, viu? Dona Márcia, Expostico Museu. A Dona Lina, minha sogra. Está ali dizer muito obrigado por vocês terem vindo, viu? Participar dessa festa da família Mororó. Gostamos do discurso, viu? A gente fica... É, o Chaguinha é... O Chaguinha está com politicagem. Não é, Mororó? Você quer falar mais alguma coisa? A gente vai encerrar o vídeo. Dizer obrigado para todos. Dizer muito obrigado para todos que assistem nós. Dizer obrigado para nossa amiga Dona Rosilene. Evangelista de BH Minas Gerais. Nossa amiga Dona Vanusa. E... Breve mais vídeo. Dizer muito obrigado a Dona Lina. Dizer muito bom para ela em dor. Dizer muito bom para ela em dor. Que Deus abençoe ela. Sempre. Obrigado, obrigado a todos. A Luzia está com vontade de cortar bolo, viu? Bota para morrer Luzia, corta bolo. Vá conhecer o canal Chaguinha Pescador. Se inscreva no canal. Deixa o joinha para fortalecer aqui a família Coeb. Chaguinha Pescador, TV Cultural Chico Museu. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Tchau, não é Dominga? É isso aí. A Dominga quer dar tchau. Exatamente. E você precisa dizer, Isabela? Quer dar um tchau para nossas amigas? Larissa.